Uma decisão da Anvisa vai facilitar a importação de vacinas contra a Covid-19. As doses adquiridas pelo Brasil por meio do consórcio Covax Facility não vão precisar de registro e autorização emergencial para entrarem no país. A decisão de dispensa do registro e da autorização de uso emergencial foi da diretoria colegiada da Anvisa, por unanimidade, em reunião online nesta terça-feira. A medida vai facilitar a importação dos imunizantes adquiridos pelo Ministério da Saúde por meio do mecanismo Covax Facility e vai permitir o desembaraço aduaneiro e a entrada da vacina no país em até 48 horas. Uma pandemia aqui neste país, com tristeza e pesar, já levou mais de 200 mil vidas. Mais de 200 mil vidas. Isso é motivo mais do que suficiente para que todos aqueles que têm atuação direta ou indireta o façam da melhor e mais rápida maneira possível. Sofrimento da nossa população. Porque hoje não mais importa quem tem ou quem não tem Covid-19. Nós temos uma rede pública e particular de saúde sobrecarregada e seguramente muitos daqueles que não têm sintomas de Covid-19 enfrentam uma dificuldade tremenda de ter acesso a um alívio da dor. O Brasil é um dos países que integram a Covax Facility, uma aliança global promovida no âmbito da Organização Mundial da Saúde. O objetivo é fomentar o desenvolvimento e a produção de imunizantes contra a Covid-19 e permitir o acesso justo e igualitário às nações.